Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca-vida. E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar. Pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apois. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente, vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos, todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Aqui, Gustavo Caldas pergunta. No texto do Reveson, lemos. Como admitir que tais abstrações possam explicar o movimento e a vida? Aristóteles vem substituir ao sistema todo intelectual lógico de Platão. Aristóteles vem substituir um outro, onde o elemento prático desempenha o papel principal. Em lugar das puras ideias, as causas primeiras são almas, fontes de movimento e vida. Ao mesmo tempo, lemos nos Jardins e Aflições, Aristóteles não acreditava de fato na imortalidade da alma. Muito bem. É claro que aqui a Reveson não está se referindo à alma humana. Mas há algo que existe como se fosse uma alma. Ou seja, não é nem um objeto dos sentidos e nem é uma forma abstrata. Mas é algo que existe como uma alma. Ou seja, algo que tem vida e personalidade. Então aí penetra uma noção do próprio Deus. Portanto, a noção da imortalidade da alma humana não tem nada a ver com essa história. Não é isso? Aqui tem uma longa mensagem do Rodrigo Diniz. Acho que vale a pena ler os pedaços. Em uma das últimas aulas, o senhor disse que as transcrições deveriam ter um caráter documental, pois seria trabalhoso tentar organizar o texto em busca de uma unidade didática, digamos assim. Pensei comigo. Preciso desobedecer o professor nesse caso. O seminário é um empreendimento de grande importância no cenário cultural brasileiro. Ora, acompanhando o curso, vemos que isso não é simplesmente uma maneira de falar. Isso aqui é uma coisa muito séria. Portanto, desde o início, penso que as transcrições deveriam ser feitas como um livro, como uma obra clara, mesmo para aquele que não conhecesse as gravações das aulas. E depois de ouvir o último programa, True I'll Speak, 9 de fevereiro, reforcei tal impressão. Certamente é trabalhoso. Eu mesmo estou um pouco afastado da transcrição, mas o benefício para o aluno é enorme. Olha, em parte você tem razão. Se fosse possível fazer em cima dessas aulas, o que foi feito, por exemplo, num livro do Bernard Loner, Tópico sobre Educação. Ele se chama apenas Tópico sobre Educação, mas é um livro de filosofia importantíssimo, que é um curso que ele deu no Canadá e ao qual os alunos foram gradativamente trabalhando, trabalhando, trabalhando e deram o formato de livro, com começo, meio e fim. Isso é uma coisa muito difícil. Eles levaram anos para fazer isso. Eu pretendo que se faça isso, mas não estou esperando isso num primeiro momento. Quer dizer, num primeiro momento nós temos que ter apenas uma transcrição, vamos dizer, limpa do ruído. Então, as frases têm que ter começo, meio e fim. Eventuais interrupções são esquecidas e atos são preenchidos. Mas é a correção mínima. Isso é o que eu espero num primeiro momento. Eu me lembro, quando eu era adolescente, eu lia as apostilas de direito romano do Alexandre Corrêa, que o meu pai tinha recebido na faculdade de direito. E aquela apostila era feita toda semana. O sujeito dava uma aula uma semana, a semana seguinte tinha apostila. Numa época em que você não tinha computador, não tinha internet, não tinha coisa nenhuma, era tudo feito na máquina de escrever e no stencil. E note bem, o curso de direito tinha muito menos alunos do que nós. Eles tinham ali no máximo quantos alunos tinham na aula do Alexandre Corrêa, 50 no máximo. E, no entanto, conseguiam fazer isso. Porque consideravam que a transcrição de aula, como é normal na tradição universitária em geral, faça parte das obrigações estritas do aluno. Quer dizer, é como você, a partir da gravação, ou naquela época, nem gravação, das suas anotações. Havia alunos que sabiam taquigrafia e anotavam na hora. E, a partir das anotações taquigrafadas, como se fez também no caso, para as obras do Mundo Russo, quer dizer, recompor o que foi ensinado. Se for possível você restaurar uma ordem interna, que ali está apenas sugerida, ótimo, mas eu não estou esperando isso. Precisamos primeiro de um material bruto. Quando nós estivemos na conferência Rosenstock, que ano foi aqui? Em 2002. Em 2002. A coisa que mais me impressionou foi que nós chegamos e tínhamos uma mesa imensa, vamos dizer, com todas as transcrições de aula possíveis e imagináveis. Quer dizer, tinha um material ali para uns 50 ou 60 livros, mas ainda em estado semi-bruto, quer dizer, apenas uma correçãozinha inicial. Então, eles faziam a coisa por etapas, quer dizer, primeiro você tem a transcrição bruta, depois você tem uma pré-edição e depois uma edição. Muitos livros do Rosenstock foram compostos assim e outros ainda serão um material que ainda resta enorme. Mais ainda. Eles colocavam à venda todas as gravações de aulas do Rosenstock, que ele tinha dado nos Estados Unidos. Quer dizer, custava, na época, acho que custava 2 mil ou 3 mil dólares o conjunto das gravações em fita. Então, esse material não se perde. Isso foi feito pela própria família do Rosenstock. E a Fundação Rosenstock não tinha dinheiro. Eles trabalhavam assim de uma maneira artesanal. Nós temos mais condição do que eles. Então, eu creio que esta coisa das transcrições de aula, de fato, é obrigação fundamental. E não pode esperar muito tempo. Quer dizer, cada aula que foi dada, você tem que ter uma transcrição rápida, depois de duas, três semanas no máximo. Então, Rodrigo, eu acho que você tem razão, mas eu não estou esperando tanto. Daí ele pergunta a respeito de algumas obras minhas não publicadas. Olha, não se ligue, não segui muito por esses títulos, porque várias vezes juntei vários escritos sobre um título para ser publicado, depois quando não for publicado, depois peguei os mesmos textos e botei em outro livro com outro título completamente diferente. Esses que saíram no livro A Dialética Simbólica tinham sido planejados para entrar em outros livros que acabaram não existindo. Então, quando ele se refere aqui ao título Antropólogo ou Antropófago, existe uma apostila com esse nome, Antropólogo ou Antropófago. Eu pensava em juntá-la com outros textos e publicar como livro. Isso nunca aconteceu. Tem outro estudo que eu fiz sobre o Western, A Vingança de Libra's Balance. Isso também não é um livro, é uma apostila também para ser juntada com outros. Pensei em juntar vários escritos sobre cinema e publicar com um título genérico. Note bem, eu não ligo muito para esses escritos antigos. Quer dizer, nos últimos cinco ou seis anos, a montanha de coisa que eu disse, que foi transmitido, que foi gravado, já é suficiente para dar trabalho por muitas décadas. Então, o que é mais antigo tem mais uma importância apenas histórica ou biográfica. Às vezes até uma curiosidade. Mas eu não dou muito valor a nada que eu escrevi antes de 1986, 85, 86. Ali foi só um período de aprendizado. Muitos trabalhos são apenas de ordem jornalística. Eu simplesmente esqueceria essa porcaria toda. E do que eu fiz nos últimos 20 anos, eu acho que as coisas que fazem parte do seminário têm prioridade. Porque aqui eu estou juntando e costurando vários pedaços do que eu fiz fragmentariamente antes. Aqui, Leonardo Torres pergunta. À medida que eu vou estudando e ouvindo as aulas, muitos problemas se esclarecem para mim. Mas cada vez que um ponto se ilumina, surgem dúvidas em torno. Comigo acontece a mesma coisa. Considerar os esforços filosóficos como símbolos para ativar a consciência parece ser a única maneira de dar sentido ao conjunto. A solução que o senhor deu para a discussão de São Tomás de Aquino e São Boaventura não deixa dúvidas. É isso mesmo. No entanto, o fato mesmo de que São Tomás e São Boaventura encetassem uma discussão não mostra que eles mesmos eram contrários a considerar os dois pontos doutrinais em que estão como símbolos de experiência, ambos válidos? Muito bem. Você pode considerar doutrinas divergentes como símbolos de experiência quando eles são dialeticamente harmonizáveis. Ou seja, você pega duas opiniões diferentes e descobre os respectivos pontos de vista, os pontos de partida, as respectivas perguntas que estão respondendo. E frequentemente você descobre que são duas perguntas diferentes. Aparentemente estão divergindo sobre o mesmo ponto, mas como o enxergam desde direções diferentes, estão falando de coisas diferentes. No caso, quando São Tomás de Aquino dizia que Deus é a última coisa que você conhece, São Boaventura dizia que é a primeira, o São Tomás de Aquino está falando desde um ponto de vista experimental, ou seja, na ordem, a ordem real em que você vai adquirindo os conhecimentos e sobretudo em que você vai adquirindo as provas. Quer dizer, o conhecimento de Deus neste sentido, ele de fato é o último, porque para chegar a ele você precisa ter uma série de conhecimentos sobre realidades terrestres, sobre toda a estrutura da realidade até chegar em Deus. Mas São Boaventura está falando do ponto de vista das condições, por assim dizer, a priori do conhecimento. Então, Deus está, por assim dizer, por trás da nossa consciência garantindo todos os conhecimentos. Ele está falando da ação do Espírito Santo. Então, não estão falando da mesma coisa. Quer dizer, um estado de um ponto de vista experimental, ou seja, histórico, temporal, quer dizer, o ser humano precisa conhecer isto, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, para ele ter a evidência da existência de Deus. E São Boaventura está dizendo, bom, para você começar a pensar, é preciso que Deus já esteja presente ali. Deus é um pressuposto. As duas coisas não se contradizem de maneira alguma. Então, você vê que as duas expressões, a de São Tomás e a de São Boaventura, as duas são insuficientes. E mesmo juntando as duas, também não são suficientes. Por quê? Porque a realidade da qual estão falando, transcende a esfera do signo verbal que estão usando. Estão falando de uma coisa que transcende o conteúdo verbal explícito. E por isso, o mesmo mostra e prova que este conteúdo verbal é um símbolo. Porque o símbolo acontece, vamos dizer, quando você não tem a superposição exata de signo e significado. Por assim dizer, o significado está aberto, porque ele transcende a esfera daquilo que pode ser simbolizado. Então, aí você fala de símbolo. Quando um lado está em aberto, quer dizer, você não está propriamente significando algo. Você está apontando para algo que transcende a esfera do signo que você usou. Então, podemos dizer, bom, o que São Tomás e a de Aquino disse é um símbolo. E o que São Boaventura disse é um símbolo. Porque nenhum dos dois disse a coisa completa. Nem poderia dizer. Ficou claro isso? Não. Legal. Legal. Inscreva-se. Legal. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto